Professores da UEL decidem hoje se vão manter a greve ou não. A paralisação já dura, pessoal, 40 dias, né? Luciane Mezac. Isso mesmo, Cid. Essa assembleia que inicialmente estava marcada para ontem, então foi adiada para hoje à tarde, a partir da 1h30 da tarde, no auditório do CCB. Então, lá na universidade, os professores vão deliberar, então, sobre a continuidade do movimento, devem fazer uma avaliação, né? Essa greve que começou no dia 8 de maio e vão decidir se retomam as atividades ou não. Até porque quatro universidades já suspenderam a greve diante de uma sinalização do governo do estado em negociar. A UEM, a Unicentro, a Unioeste e a UEPG de Ponta Grossa já retomaram as atividades. Então, a UEL faz uma assembleia hoje, também a UEMP e a UNESPA devem fazer assembleias para decidir a mesma coisa, avaliação do movimento grevista e se retomam as atividades ou não. No caso da UEL, a gente lembra que o calendário acadêmico está suspenso também, né? E, diante disso, essa greve começou por quê, né? O governo do estado foi lá e sinalizou aí com reajuste salarial de 5,79%. A data base da categoria foi no dia 1º de maio, que eles alegam perdas aí que já passariam dos 40%. E essa foi uma exigência, então, do governo do estado, voltar às aulas para, então, negociar. Então, há uma sinalização aí diante disso, já que o movimento acabou se enfraquecendo, né, Cid? Quatro universidades estaduais já retomaram as atividades e há já uma certa sinalização de que as outras universidades, incluindo a UEL, também devem ir pelo mesmo caminho. Retomada das atividades e o fim da greve. Cid?